Abre caminho, corta a demanda Empunhando a espada, sou protegida de aroanda Abre caminho, corta a demanda Empunhando a espada, sou protegida de aroanda Minha força é a fé, ela me faz combater Sentimentos ou dor, mentiras ou maldizer E num campo de batalha um guerreiro brilhou Era algum me ensinando a lutar e vencer Todo mundo Algum rompe-mato Algum choroquê Algum iara Algum aruê Algum beira-mar Algum beira-mar Algum matina-togum De ronda-ogum De lei Bom dia! Bom dia, muito bom dia! Mais uma vez junto comigo Bom dia! Bom dia, muito bom dia! Eu vou trazer um recado importantíssimo De algum pra você E você presta atenção nessa energia, tá? Porque ela tá fortíssima É um recado importante E você não pode ficar de fora Pra isso eu trago aqui duas opções A opção número um Baralhinho amarelo A opção número dois, né? Falar o nome Handwheel Tarot Shadow Escape Tarot Escolha uma das energias E vamos ver quais são Qual o recado de algum pra você? Com relação ao seu processo de cura Atento! É importante! Tá? Enquanto você escolhe Eu vou me apresentar Pra quem não me conhece Eu me chamo Lutomich Sua terapeuta predileta Aqui no YouTube E quero agradecer A todos vocês Que visualizam os vídeos Aqui no canal Um beijo grande No seu coraçãozinho Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Porque eu adoro ter você por aqui Curso de Chakras Tá no ar Tá bombando Tá delicioso Tá transformador Um curso por assinatura Onde você paga um pequeno valor por mês E tem acesso aí A uma aula por mês Pra te ajudar Com conteúdo e exercício Pra colocar em prática O autoconhecimento O link de inscrição Tá aqui no descritivo Tá? Não fique de fora dessa Venha participar Tá muito gostoso Tá bem transformador Jornada viver de tarô Pra você aí Que já é tarólogo E que não é Mas quer ser E ainda tem inseguranças No seu processo Vem participar comigo Da jornada viver de tarô Dias 24, 25 e 26 de setembro Às 20 horas Aqui no YouTube Online e gratuito Vem compreender Como é viver de tarô E se isso vale a pena pra você Vem entender Como você faz Pra prosperar com tarô Vai ser muito gostoso Muito informativo E também muito transformador Pega papel e caneta Marca o horário na agenda Põe um despertadorzinho Pra não perder E vem comigo A inscrição pra essa jornada Tá aqui no descritivo Tá certo? Quando você se inscreve Você entra no grupo do WhatsApp E lá tem outros presentinhos Tá? Tem vídeos exclusivos Pra quem tá no WhatsApp Então se inscreve na jornada E vem participar com a gente Pra consultas particulares E produtos Você encontra o site Aqui também No descritivo do vídeo Tá bom? Grupo 1 Sejam todos muito bem-vindos Grupo 1 Vamos ver qual é a energia Né? Qual o seu movimento de alma Nesse momento Vamos entender? Sejam todos muito bem-vindos Tem gente aqui que tá com medo, né? Tá com medo de cair Tá com medo de fracassar, né? Se cair, lamber a ferida Levanta Respira Faz parte da vida Toda queda te ajuda Você se aproximar Da sua própria natureza Né? Vamos entender qual é a energia? Aprender o movimento Aprender a lidar com os altos e baixos da vida, né? Estrela É a sua carta de ordem Aqui Neste momento Claro que temos duas Duas estrelas, né? Que lindo Que lindo Que linda essa energia Você tá num momento de cura intensa, né? Você é uma pessoa Que vem assim Com um propósito muito bonito De trabalhar com o coletivo Tá? Todo e qualquer trabalho Que envolva o coletivo Te ajuda muito nesse processo Né? Faz parte do seu propósito Porém, é o momento de despertar, né? Pra aprender, ó A lidar com os altos e baixos na vida Um processo bonito De cura e de amadurecimento De resgate de amor próprio Onde a sua alma Entende que tá na hora De você reconhecer A sua capacidade De andar na vida De dançar conforme a música De ter flexibilidade De principalmente Aprender a ter fé Tá certo? Trabalha essa energia Se quiser o suporte Acesse o site Solicite uma consulta Porque você tá numa energia Muito positiva De cura Ó Estrela duas vezes Pra quem não conhece Esse aqui é o baralho De Marcelo Del Débio Tá? Você encontra lá No Instagram dele Que eu vou deixar aqui No descritivo Pra quem tiver interesse Tá bom? Vamos entender Qual o recado de algum Pra você? Abre caminho Corta a demanda Empunhando a espada Sou protegida De aruanda É engraçado Que a pessoa pede pra crescer Mas não confia no processo, né? Que tal aprender A confiar no processo? Que tal aprender A confiar na sua capacidade? Que tal aprender A confiar Naqueles que você diz Que confia Confia, mas não entrega, né? Entrega a sua fé Entrega a sua confiança Promove relaxamento No seu corpo De saber Que você é um protegido De aruanda Que você Tem No seu Backstage Aqui, ó Você tem Te amparando Guias de mentores Fortalecidos Te ajudando Te ajudando a vencer As suas batalhas Não tenha medo Das suas batalhas Não enxergue Suas batalhas Como problema E sim como desafios Que estão te ajudando Que estão te ajudando A chegar no nível Que você quer chegar Você pediu Você pediu Se renda a transformação Pra alcançar o caminho Que você deseja Eremita sacerdotisa Quatro de ouro Dois de espadas Quatro de espadas É hora de relaxar Relaxar na sua fé De saber Que o que você quer Vem pra você E enquanto não vem Foque em se transformar Em trabalhar a autoaceitação E fazer as pazes Com o seu passado Tá? Pra que você consiga Desapegar E sair do estado De negação A respeito Da sua relação Com a espiritualidade De você aprender A confiar Pra aqueles Que você pede Porque a pessoa pede E fica Ai meu Deus Será que vem? Será que não vem? Ai meu Deus Será que vai? Será que não vai? Ai meu Deus E agora o que eu faço? E agora? Respira Respira Né? Uau Que lindo Vamos compreender Esse contexto aqui Qual que é o recado De Ogum Pra você Você quer algo Né? Pra algumas pessoas Você quer Ser mãe ou ser pai Pra outras pessoas Você quer Uma nova relação amorosa Pra outras pessoas Você quer Uma nova oportunidade De carreira Né? De Pode ser assim Um trabalho novo Um projeto novo Né? Tem algo novo Que você quer Você quer algo Agora Isso que você quer Traz à tona Pra você Memórias Memórias aqui Que você carrega Tanto de vidas passadas Quanto de serenidade Serenidade é o nome da carta Memórias que você carrega Tanto de vidas passadas Quanto de ancestralidade Que gerem em você Eu tenho medo muito grande De confiar Confiar Olha Nós estamos falando aqui Que você está passando Por um teste de fé O que que acontece? Você muito provavelmente Que está me assistindo Pra grande maioria Que você já trabalha Com a espiritualidade Se você não trabalha Você tem um dono de fazer Você tem uma grande conexão Com a espiritualidade Você tem um poder De ajudar pessoas Pode não ser Trabalhando com a espiritualidade Mas quanto mais você Se alinha com isso Mais você cumpre O seu propósito Perante a comunidade Tá? Mais você carrega Tanto de vidas passadas Quanto de ancestralidade Uma tendência A negação do seu dom Então por exemplo Ai Luciana Eu Quem sou eu? Eu não tenho o menor jeito Pra trabalhar com pessoas Mentira sua Você tem sim Você nega o seu dom É diferente Acreditando que você Não tem jeito Ou se você não trabalha Com pessoas Você entra numa energia De conflito Por insegurança Né? E Trabalhando ou não Com a espiritualidade Né? Eu sinto que a sua conexão Com eles é muito forte Então assim Você pediu algo Você pediu E você sabe Que esse algo Está no seu destino Agora Pode não ser o algo Que você idealiza Que tipo Ai eu quero Uma relação Com aquela pessoa Pode não ser Essa pessoa Outra Uma nova Entende? O que você quer Ai eu quero Uma realização profissional Naquele Naquele negócio Ali que eu estou fazendo Pode não ser Aquele negócio Ou outro Ou pode não ser Daquela forma É de outra forma Entende? Agora Alcançar o objetivo Aqui É só O fim da jornada O motivo Pra alcançar Esse objetivo Vem curar Este padrão Pra você fortalecer A sua fé E aprender A colocar em prática O seu dom Você pediu Você Pediu E não consegue Entrar No estado De serenidade A coisa Que você quer Não está fluindo Porque existe Uma contração Da sua energia A contração Vem de onde? Da necessidade De controle Controlar o que? Se vem ou se não vem Por que? Porque você não confia Está na hora De aprender A confiar Você é protegido De aruanda Você tem A capacidade De fazer O que você quer De conquistar O que você deseja Agora você precisa Aprender a confiar Pra entender Que a vida Ela é Pulsante A sua alma Pulsa Por movimento E o movimento Não é Continuo Você Contrai Você expande Você contrai Você expande E você agora Está no movimento De contração Que é o que? Um movimento Que gera desconforto E tensão No seu corpo Mostrando que a sua Vibração está contraída Se está contraída É hora de olhar pra dentro É hora de reconhecer Que você está com medo De cair E pra que você Vença o medo de cair É importante Que você aceite O fato de cair Não é porque você caiu Ou pode cair Que você vai perder O seu valor Ou que você vai deixar De ter O que você deseja ter Não é por isso Entende? Cair faz parte da jornada E toda vez que você cai Você recebe a oportunidade De voltar pra sua natureza De voltar pra dentro de si Fazer as pazes com o passado E reconhecer a sua capacidade De vencer Pra que você se levante mais forte E vá vencer Porque você é vencedor Para de brincar Para de Não acreditar em você E não acreditar nos seus guias Você tem uma grande conexão E você sabe disso Ah, Luciana Mas eu confio sim Você confia sim Na sua cabeça Você confia Mas é mentira Porque você confia Você pede E em vez de você relaxar Descontrair Porque você sabe Certeza Que você vai ter Você fica com medo De não ter Liberta o medo De não ter Porque pode não vir Um tempo que você gostaria Pode não vir do jeito Que você gostaria Mas bem É seu E o que é seu É seu E isso aí Que você quer Que vai ser seu É só um teste de fé Pra que você coloque Pra fora o seu dom Entendeu? Tá avisado Minha força é a fé Ela me faz renascer Sofrimentos ou dor Fica 130 De poemas místicos Tocaste a órbita Do coração celeste Agora fica aqui Pudeste ver a lua nova Agora fica Sofreste em excesso Por sua ignorância Carregaste seus trapos Para um lado e para outro Agora fica aqui Seu tempo acabou Escutaste tudo o que se pode dizer Sobre a beleza desse amante Agora fica aqui Juraste em teu coração Que havia leite Nesses seios Agora que provasse desse leite Fica Você pediu amor Então fica Né? Aprende a dar constância Aprende a nutrir Aquilo que você quer Tá bom? Você merece Você é merecedor Disso que você quer E está no seu destino Mas isso É um teste de fé Para você colocar fora O seu dom Não adianta nada A pessoa ter um dom E não entregar ele Aos outros Tá bom? Fica a dica para vocês Se quiser um suporte Para trabalhar essa energia Acesse o site Solicite uma consulta Tá certo? Grupo 1 Muito obrigada Pela sua participação Um beijo grande No seu coração Põe o seu dedinho aí Para dar essa energia De like para nós Para fortalecer o canal Né? E chegar ao ser mil Que a gente está quase quase Tá chegando Tá chegando Ajuda, né? Quando você dá like O YouTube entende Que o vídeo é bom E espalha para mais pessoas Né? Grupo 2 Abre caminho Corta a demanda Empunhando a espada Sou protegida de aruanda Abre caminho Corta a demanda Empunhando a espada Empunhando a espada Empunhando a espada Sou protegida de aruanda Bem-vindo ao grupo 2 Vamos lá saber qual é o seu movimento de alma Minha força é a fé Ela me faz combater Sentimentos ou dor Mentiras e mal dizer E no campo de batalha Um guerreiro brilhou Era algum Me ensinando a lutar E vencer Algum rompe e mato Olha que energia mais linda Essa daqui Morte Torre e rei de ouro Cinco de espadas E estrela Né? Você está num movimento De grande transformação Né? Pode estar assim Eu estou aqui falando Para pessoas Que estão passando Um momento de aperto A coisa não está fácil Quando você já acha Que perdeu A vida vem e tira mais Não está fácil ser você Nesse momento não Eu sei que não está Agora Você está no movimento De alma de cura Para despertar Para o seu poder Você é uma pessoa Que tem um grande poder De prosperidade E você entra de costas Dessa energia Por carregar em você Uma questão de vidas passadas Que traz uma memória De fracasso muito grande Essa memória de fracasso Medo de perder Já no medo de sucesso E isso faz com que você Tenha uma dificuldade De prosperar na vida E quando eu falo Prosperar aqui Eu não estou me referindo Só a carreira A ter um relacionamento Amoroso próspero A ter uma família próspera A ter um trabalho próspero Uma vida social próspera Né? Alegre Sorridente Abundante Gostosa Entendeu? Então assim Você está nessa energia de cura Ela é importante para você Se renda a transformação Deixa ir embora O que está indo embora Porque você já não precisa mais Do que está indo Seja este padrão Né? Para você reconhecer Sua energia de prosperidade Porque é muito engraçado Você é uma pessoa Extremamente inteligente Você é extremamente prestativa E você não se enxerga Né? Está na hora De botar um espelho Na sua frente Para você começar A se enxergar Né? Você não se enxerga Nesta potência Você se enxerga Com fraqueza Luciana Eu cansei De ser forte Você está usando A sua força De forma errada Né? Chorar Por exemplo Não é demonstrar Fraqueza Chorar É a parte De lidar Com uma emoção Sua Que vai ajudar A regular Seu corpo Para você Entrar em estado De equilíbrio Chorar Ajuda A recuperar Sua força É um recurso Que o corpo Te dá Para regular A sua força Quanto mais Você tranca O choro Mais você Tranca A sua força A mesma coisa Serve para a raiva E eu não estou Dizendo aqui Que é para você Sair distribuindo Sua raiva Para os outros Mas aprenda A lidar com ela Porque quanto mais Você trava ela Ou fica usando ela De forma violenta Mais você gasta Sua energia vital A toa Mais você perde A sua força Então está no momento Agora de você Aprender a resgatar O feminino Você está num processo Muito desafiador Para enxergar A sua potência Algum rompe mato Algum choroque Ogum iara Ogum naruê Ogum beira mar Ogum meger Ogum matinato Ogum de ronda Ogum de lei Uau 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 Eu gosto Né É muito importante Sabe Você compreender Uma coisa As pessoas Muitas vezes Elas acreditam Né Mas as pessoas Muitas vezes Acreditam Na espiritualidade Mas De uma maneira Que não faz Muito bem Vou dizer assim Vou dizer assim Para ficar mais fofo Por que? Porque você é espírito E aquele guia Aquele mentor Que te acompanha Ele também É um espírito E ele não é melhor Do que você Ele só está Num nível mais elevado De maturidade Do que você Né Então Quando você Muitas vezes Pede alguma coisa Para o seu guia Ou para um orixá Ou para um anjo Ou um arcanjo Ou para Deus Ou para quem você quiser É como se você Entendesse Que essa energia Ela É como se você Entregasse o seu poder Ao outro Ao outro espírito Que não é melhor Que você Só é mais maduro Que você E esse espírito Ele tem o poder De lhe ajudar Mas ele não pode Interferir no seu Livre-arbítrio Mas a partir do momento Que você enxerga Que o poder é dele E não o seu E você entrega O seu poder a ele Você deixa De fazer o que você Precisa fazer Para alcançar O que você deseja Né E nessa forma Você vai se sabotando Por que? Eu não sei Qual é a religião Que você foi criado Se você carrega Essa energia De vidas passadas Porque para algumas Pessoas pode ser Ou se você Simplesmente Tomou essa crença Social Para você Agora O que que você Acredita Que A frase Enxerga Enxerga o seu poder Enxerga o seu poder Enxerga a benção De vida que você tem E vai fazer algo Porque de alguma forma E está na hora E está na hora de você Romper essa crença Para que você possa Prosperar aquilo Que você quer E você pediu Eu sinto que Para algumas pessoas Você fez uma oração Muito de coração Meu Deus Me ajude Eu não quero mais Porta mesmo Para que Porque quando você pediu Você entrou É como se você Tivesse entrado Num casulo É momento de você Ressignificar as crenças Que moram dentro de você Para que você Liberte de uma vez Por todas O medo de compromisso Por não reconhecer A sua força Olha o tamanho Da sua força Você é uma pessoa Extremamente forte Você é uma pessoa Extremamente capaz Você tem o dom Do jogo de cintura E de nutrir situações Você sabe como ninguém Prosperar na vida Agora você fica Mentindo para você mesmo Vendando os olhos Com relação a sua força Não se permitindo ver Né? Escondendo de si mesmo A própria sabedoria Negligenciando A sua intuição E a sua conexão Com a espiritualidade Porque você recebe Informação Não faça isso Não confie nisso Não faça E você não se ouve E a coisa não flui E você fica triste E você sofre Porque você entendeu Que tem que sofrer Para ir para o céu Né? E eu hoje vim aqui Na Na incumbência De te decepcionar Céu e o inferno Moram dentro de você Não tem um lugar Para você ir Né? Essa história De terceira dimensão Segunda dimensão Quinta dimensão Céu e inferno Seja lá como for Que a religião Te ensina Tá dentro de você Quanto mais você se apega Ao passado E não consegue enxergar As circunstâncias De uma forma ampla Para reconhecer O aprendizado Na sua vida E nascer Com as próprias asas Se dar asas Para voar Quanto mais Você não se permite Crescer Mais Você provoca Alimenta Porque você tem O poder de nutrir E você está Nutrindo o sofrimento Na sua vida Por estar agarrado A uma crença Que não lhe serve E aí você vive Aonde? No inferno Inferno provocado Por você Por alimentar Uma dor Por alimentar Uma crença De que você Precisa sofrer Essa energia Faz com que você Se agarre a dor E fique Focada nela Tá na hora De você romper Esse padrão Olha A vida traz Um grande desafio Aqui pra você Justamente Pra que você Possa romper Com a projeção Dessa crença E ver a vida Com abundância E principalmente Se enxergar Como uma pessoa Abençoada Quando você Reconhece E olha pra você Com beleza Quando você Se olha Com bons olhos Quando você Está satisfeito Com você Você vê As oportunidades Da vida E não tem medo De agarrá-las Porque você Sabe Que você merece Então Chega Isso não É pra você Essa crença Não é pra você Esse sofrimento Não lhe pertence Você tomou Mas ele não lhe pertence Solta Deixa aí Ai Luciana Como é que eu faço Transforme dentro de você A sua conversa Vá buscar Na vida Coisas que te dão prazer Se está indo embora Da sua vida Deixa ir Não é Pra você Aceita Acredita E confia Chega Chega de estar Do lado de pessoas Que também Se sabotam E muitas vezes Te ajudam A sabotar A sua vida Chega de estar Do lado de pessoas Que não sabem Ser honestas consigo E mentem pra você Chega de estar Em situações Que você Diz que quer Mas não quer E fica lá Por medo De não saber Pra onde ir Chega Não sabe pra onde ir Não fica perdido Porque quando você Está perdido Você se acha Se acha como Buscando coisas Que te dão Prazer Para de se enfiar Ficar tomando conta Da vida dos outros Se enfiar No meio de coisa Que não lhe pertence Caçar problema Pra sua vida Né Tira essa palavra Daí Fala assim Olha Fulano Ai Ai Amiga Me ajuda Amigo Me ajuda Tô aqui Com esse problema Ajude Se não for Me atrapalhar Se for Me atrapalhar Não posso ajudar Desculpa Né Sinto muito Não dá Né Você já é Uma pessoa Abençoada Tá na hora De você ir pro céu Ó Coloque um sol No seu céu Aqui ó Tá na hora De você transformar Essa energia Pra você fazer as pazes Com a espiritualidade Entender que você Não tem que se redimir De nada Você não carrega a culpa Pra ficar se punindo Você carrega a culpa Pra você aprender Que você não precisa Carregar e soltar ela Porque você não tem culpa Você tenha medo De compromisso Você tenha medo De assumir a responsabilidade Da consequência De sua ação Então Trabalha a coragem De assumir a consequência Seja ela qual for Você é capaz Porque quando você Toma uma decisão Você é capaz De assumir a consequência Dos seus atos Assim como você Vem sendo capaz De assumir a consequência Do sofrimento Que você provoca Na sua vida Por não querer se ver No brilho Que você tem Então coloque um sol No seu céu Coloque um sol Uma luz No seu céu Se veja Com bons olhos O próprio sol Sabe O próprio sol Ele Se você Buscar imagens Aí na internet Sobre Como o sol Um vídeo Sobre o sol Assim Pessoas que filmam o sol Conseguem captar Belas imagens Do sol O próprio sol Ele está em constante Ebulição Ele está ali Numa Numa explosão Atrás da outra Constantemente E é por conta Desse Desse Movimento Explosivo Que ele brilha O caos Que mora nele Ajuda ele a brilhar Faz com que ele brilhe E todo conflito É início De uma solução Se você Está experimentando Um caos Deixa estar Mas reconheça A sua capacidade De sair dele De gerenciar Você Nesse caos Para entrar Em abundância Entendeu? Coloque o sol No seu céu E perceba A sua grande Capacidade De manifestação Perceba Põe o dedinho Aqui Faz igual Eu estou fazendo Aqui Feche os olhos E dá pequenas Batidas Aqui Para libertar Toda e qualquer Crença Que já não Te serve mais Diga em voz alta Diga em voz alta Com você mesmo Eu com todo Poder Sobre a minha Energia Liberto Toda e qualquer Crença Que já não Me pertence Mais Para que eu Possa me enxergar Com bons olhos Resgatar O olhar Da minha Força Do meu Poder De me ver Com beleza Com capacidade Para que eu Ganhe confiança De estar na vida Na maior abundância Que eu mereço ter Porque eu sou Abençoado Eu sou Abençoada Assim é Para o bem maior E está feito Coloca uma assim é Aqui nos comentários Para ajudar a coleguinha E Observa Observa Passe a sua semana Sem Se deixar cair No sofrimento Começou a sofrer Falar assim Mas por que eu estou sofrendo Deixa eu ver Começa a ver Começa a observar Se coloque O exercício Para você Essa semana é esse Se coloque Como observador De você mesmo Na sua vida Para reconhecer Que sim A vida está Tirando tudo Mas para você Entrar numa vida Nova A vida nova Deus não fecha Uma porta Sem abrir Uma janela Só que às vezes É preciso uma pausa Entre fechar a porta E abrir a janela Para que você possa Assentar a nova energia De se enxergar Rumo aos olhos E entrar Pela janela De uma forma Consistente Vai se permitir Escreve aqui nos comentários Eu me permito Mas antes de escrever Nos comentários Sente no seu coração Essa permissão Sente no seu coração Essa permissão A lua de Tabriz Página 53 Com a maré da manhã Surgiu no céu Uma lua De lá desceu E fitou-me Como o falcão Que arrebata o pássaro Essa lua agarrou-me E cruzou o céu Quando olhei pra mim Já não me vi Naquela lua Meu corpo se tornara Por graça Sutil como a alma Viajei então Em estado de alma E nada mais vi Senão a lua Até que o segredo Do saber divino Me foi por inteiro Revelado As nove esferas celestes Fundiram-se na lua E o vaso do meu ser Dissolveu-se Inteiro no mar Quando o mar Quebrou-se Em ondas A sabedoria divina Lançou sua voz Ao longe Assim tudo ocorreu Assim tudo foi feito Logo o mar Inundou-se De espumas E cada gota De espuma Tomou forma E corpo Ao receber o chamado Do mar Cada corpo De espuma Se desfez E tornou-se Espírito no oceano Busque no seu mapa Energia de Vênus Busque no seu mapa Energia de Vênus Para ver onde ela está Qual é o desafio E vá buscar também No Google Qual é a energia de Vênus Qual é o desafio Para você trabalhar Essa energia Sem a majestade De Shams E Tabris Não se poderia Contemplar a lua Nem se Nem tornar-se mar Ogun rompe-mato Ogun choroque Ogun iara Relaxa 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 Deixa aí Que o que é seu Tá guardado O que é seu Vem pra você No seu tempo Respira Tá bom? Se você resolveu Deixe seu like Põe seu dedinho aí Com toda a energia De gratidão Que você tiver Deixa seu comentário Também pra ajudar o canal Um beijo no seu coração Excelente dia E até a próxima